Após a primeira morte por H1N1 ter sido confirmada no Espírito Santo pela Secretaria Estadual de Saúde e as suspeitas de que um adulto teria contraído o vírus em Linhares, a apreensão aumentou. Por isso, a campanha de vacinação contra o vírus H1N1 será antecipada no município, assim como em todo o estado. Mais de 600 mil pessoas devem ser imunizadas, o que representa 80% do público-alvo. A previsão é de que as doses estejam disponíveis a partir do dia 18 de abril. Nesse primeiro momento nós vamos estar vacinando os profissionais da saúde, gestantes e puérperos. O dia D, que é o dia 30, aí a gente vai estar vacinando, fazendo a vacinação dos grupos que são idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas e pessoas que têm algum tipo de doença que atinge o sistema imunológico, a imunidade. O município aguarda o repasse de 8 mil doses da vacina. Esta quantidade será distribuída para todas as unidades de saúde de Linhares, incluindo o NAPES. Só que, segundo a diretora, o número de doses é abaixo do necessário para atender a demanda. A quantidade não é suficiente, mesmo porque nós dependemos do repasse das vacinas que vem do estado. Então, no município de Linhares, nós temos uma população de 160 mil. 8 mil doses que nós recebemos, não dá para vacinar, nem, eu penso que nem 1% da população. Preocupadas com a quantidade de casos no estado, muitas pessoas já estão aguardando a chegada das doses. Eu tenho três filhos, me preocupo com eles também, contrair. Não conheço muito bem a doença, mas tenho medo, assim como muita gente também tem aqui, medo. Planejando vir vacinar imediatamente. Pretendo sim, porque eu já tenho uns probleminhas de saúde, então eu vou procurar onde eu posso estar se vacinando. Ou de graça mesmo, ou pagando, eu vou me procurar. Obrigada. Obrigada.